Vamos falar agora sobre câncer? Hoje, câncer de pele. O Alexandre Mendonça vai trazer todos os detalhes sobre a doença. Um dos principais especialistas do Brasil vai falar sobre o assunto. Uma mulher, uma gente, enfrentou a doença, o câncer de pele, de perto. E conseguiu vencer. Vamos ver agora sobre essa série incrível que é Conversando sobre o Câncer. O Câncer é o Câncer, o Câncer é o Câncer. Era saudável. Irma conta que viveu aquela época intensamente. Falava-se na rodinha de amigos, uma receita nova com óleo, com qualquer coisa que pudesse passar na pele para dar cor. Só isso. Para bronzear. Para bronzear. É, queimava, né? Queimava. É, a febre do bronzeado virou moda nos anos 70. As mulheres, principalmente, passavam horas expostas ao sol para ver quem ficava com a pele mais bronzeada. Era competição mesmo. Mas como não tinha muita informação na época e nem se falava em filtro solar, as pessoas iam tomando sol sem preocupação alguma. Mas os médicos alertam que o câncer de pele é cumulativo. Ou seja, é o resultado de anos de exposição ao sol. Quando você tem um câncer de pele, não é o sol que você apanhou no último verão, nem a chapa que você fez no último mês. É o somatório de tudo que se apanhou de sol desde a adolescência. Num dado momento, essa célula já está com tanta irradiação no seu corpo, que ela sofre a transformação e começa a se multiplicar desordenadamente. E a multiplicação desordenada de uma célula, sem parar, é o que caracteriza, basicamente, o câncer. E aos 57 anos, veio o resultado de tanta exposição ao sol. Aí eu disse, ó, doutora, tem esse sinal aqui, eu tenho mais outros sinais pelo corpo, mas esse aqui eu estou achando escuro demais. Está estranho, está diferente dos outros. Vamos retirar o sinal para fazer o exame. Só que ela já havia percebido, porque já tem... o dermatologista já sabe. Existem, basicamente, dois tipos de câncer de pele. O não melanoma, que é o mais comum no Brasil, com maiores chances de cura e que raramente leva um paciente à morte. E o tipo melanoma, que é o mais agressivo, porque tem maior possibilidade de se espalhar por outras partes do corpo. A chamada metástase. Esse é o tipo de câncer que se desenvolveu na pele da dona Irma. Não coçava, nada dessas coisas assim que você dizia assim, ah não, isso aqui está muito estranho, vou correr para o médico. Você não corre para o médico. Por coincidência, usando uma roupa mais curta, mais aberta, é que eu comecei a notar. Que sempre eu olhava no espelho e via aquele sinal. O doutor Luiz, da Oncologia Clínica Florianópolis, explica que o câncer do tipo melanoma, mesmo da dona Irma, aparece a partir dos sinais que muita gente tem na pele. Se você tem um sinal pigmentado, um sinal escuro, um sinal azulado, um sinal preto, esse sinal começa a crescer, esse sinal começa a elevar as bordas, começa a coçar, fisgar, sangrar. Isto é um sinal que tem dinâmica nesse sinal, que há movimento nesse sinal, que esse sinal está se transformando. Se você tem um sinal há 10, 15 anos, que não coça, não fisga, não sangra, não muda a cor do pigmento, não se eleva, provavelmente é um nervo comum, é uma pintinha comum sem maior problema. É exatamente nessas pintas, se o sol incide ou se tem muita irradiação ionizante, elas podem sofrer a mutação, a transformação e se transformar no melanoma, que seria o tumor que necessita ser tratado precocemente. Porque ele tem um crescimento vertical e entra para dentro da pele e pode alcançar as camadas onde tem vaso sanguíneo. E aí essa célula entra dentro do vaso sanguíneo e espalha pelo corpo. Já o tipo não melanoma surge com uma ferida, que pode evoluir lenta ou rapidamente. São dois tumores muito frequentes, mas que não disseminam com facilidade e que permite um diagnóstico bem na fase inicial. O carcinoma baso celular é extremamente lento. Se desenvolve com uma lentidão que, para a pessoa perceber, ele teria que já estar com um certo volume que, às vezes, demora anos para que ele ganhe volume. O carcinoma epidermóide é o segundo câncer de pele mais incidente. Esse é um pouquinho mais agressivo. Tem um pouco mais de risco de comprometer ínguas. Entretanto, em alguns locais, eles têm prioridade para a atenção. No canto externo do olho, onde o cirurgião, para tentar tirar a lesão, seja uma lesão pré-cancerosa ou seja uma lesão já cancerosa, ele atua de forma muito econômica para não causar uma alteração no olho, pode deixar a doença. É importante logo procurar o dermatologista ou o oncologista para orientar. Mas ele afirma que o câncer de pele pode ser evitado. O protetor solar, de não se expor tanto à irradiação, de utilizar o chapéu, de tomar bastante líquido, hidratar bastante o corpo. Quanto mais desidratado é o corpo, mais chance se tem da célula a sofrer a transformação. Nas praias, tem gente que desafia a sensibilidade da pele e não acredita na proteção do filtro solar. É uma luta. Porque eu não acredito. É mesmo? Sim. Acredito que é uma indústria que comercializa, entendeu? Então nós temos que tomar muito cuidado se a gente está comprando ou se a gente está vivendo. Minha avó nunca teve câncer. E ainda falta informação para os jovens sobre os perigos do câncer de pele. O que você sabe sobre o câncer de pele? Isso. Então você sabe mais ou menos dizer que sinal que o câncer de pele apresenta? Não. Mas já foi num dermatologista perguntar quais são os sinais? Não, nunca foi. Você tem curiosidade de saber? É, acho que não muito. Você não pensa que vai acontecer com você. Não, não, mas eu comecei a usar protetor. Só que você começou a usar protetor, sei lá, quase 50 anos, que foi o meu caso. E aí Obrigado.